Olá meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Do livro dos mestres ascensos, Eu Sou, mensagem de número 71. Eu sou o que o Criador é. Logo, Eu sou o bem, o mal não existe. Em todo o universo não existe senão o poder positivo do Eu Sou Deus em ação em toda parte e tempo. O que aparece como mal é a carência da luz. É a ignorância do adquirir o bem existente em toda parte. É a enfermidade na ignorância de viver segundo as leis da saúde. Muita paz. Muita paz.